o violão dele, eu me distraio fazendo outra coisa, tá? É uma prática cultural presente em todo e qualquer grupo humano. Não se conhece nenhuma civilização ou grupo social que não tenha produzido ou possua manifestações musicais próprias. De quem eu tô falando? Essas civilizações que são distantes de nós, os índios, né? A gente percebe que os índios, eles praticam, né? Eles tocam pra um ritual, pra uma seita, pra que a chuva aconteça, né? Então, eles trabalham os sons, né? Que pra nós é um conhecimento de música, pra eles são sons ali produzidos entre eles pra manifestação de algo, né? Então, os africanos, os africanos, os europeus, que somos nós, né? E os indígenas são todos os povos que utilizam o som, produzem o som. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada uma forma de arte, que se chama a arte dos sons, né? Então, a todo momento nós estamos rodeados de som, né? A todo momento a gente pode estar dentro de casa, mas a gente ouve um barulho lá fora ou aqui dentro. Então, é produzido a todo momento pra nós o som. Eu coloquei um grupo aqui pra vocês, que eu não sei quem tem a folha e quem não tem. Cada grupo humano define a música de uma maneira muito própria, né? Aqui eu pus um grupo japonês que eles utilizam o tambor como fonte de inspiração de música pra eles. Como outro grupo utiliza outros instrumentos e assim por diante, né? Depende da civilização, do lugar, do conceito, daquilo que eles vão usar dentro da música. A música, ela é uma linguagem que pode ser definida e interpretada de várias maneiras, em sintonia com o mundo de pensar e com valores de cada época ou cultura em que foi produzida. Então, é sertanejo no momento, então as pessoas valorizam isso. É samba, então depende, né? Do que o momento está pedindo, a cultura está pedindo. Então, vai de geração pra geração, de cultura pra cultura, de povo pra povo, né? Depende. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje, por exemplo, sequer existam há tempos atrás. Por exemplo, o piano, antes dele se chamar piano, ele chamava-se cravo, tá? Então, o nome do instrumento piano era denominado cravo. E depois, com o tempo, deu-se o nome de piano, né? Conta-se a história de que uma criança, ao ouvir o piano, que só tinha uma nota musical, se apertava, sempre fazia tec, tec, tec. Ele falava, não, isso daí tem um jeito, uma maneira de ter mais sons. Foi aonde, um dia à noite, ele estava limpando o palácio e ele resolve entrar nessa sala de instrumentos e, sem querer, ele deixa cair uma maleta de, como que fala? Maleta de, ai, martelos, de usar pra apertar os pianos. E, nisso, quando cai em cima, dentro de um piano, ele começa a ouvir, ele começa a ouvir vários sons. Nisso, ele fala, opa, peraí, a gente consegue ouvir outros tipos de som, né? Então, foi aí que o piano, tanto é, que falam que ele é denominado como um som de percursão, mas dentro dele tem cordas esticadas. Então, essas cordas esticadas fizeram ela com vários martelinhos, martelos mesmo, que, quando você pressiona aquela tecla branquinha, ao bater naquela pinça, naquela linha esticada, né? Seria de metal, toca um som. Então, foi aí que, daí que passou-se o nome de ter como piano, tá? Então, antigamente era denominado o cravo. Isso é uma história que tem no livro, tá? Mas eu não sei se isso é totalmente real, mas tem um nexo, né? Se a gente perceber isso, tem um contexto aí, tá? Na música contemporânea, que é a nossa, na nossa atualidade, por exemplo, é comum utilizarmos ruídos. Sons considerados não musicais. Então, como eu falei, se o Davi tocar o violão e eu pegar uma tampa de panela pra tocar, Então, o meu vai ser considerado um ruído e do Davi vai ser considerado um som, tá? Mas, lembrando, esse conceito hoje deu uma grande mudada, tá? Então, esses barulhos, eles podem virar uma música. Eles podem virar um som, tá? Então, isso aí foi um estudo de Muhachev. Então, ele trouxe isso como estudo, falando, opa, por que que isso não pode ser um som, tá? Fato inadmissível na mídia. Então, eu escrevi média ali, depois vocês arrumam, tá? Na hora que vocês forem imprimir o texto. Não é média, é mídia, tá? Então, imagina que alguém vai tocar fazendo sons de ruídos. Então, se nós fôssemos na escola, eu ia pedir pra vocês levarem garrafa, a gente colocar água nas garrafas, pra ver produção de som através desses objetos, se produz som ou não. Então, a gente já tá fazendo alguns tipos de atividades. Alguns instrumentos, eu vou mostrar pra vocês agora, de épocas diferentes, as mais modernas do mundo contemporâneo e a mais antiga. Um, que é parecido com o que o Davi tem, é o alaúde. É um dos primeiros instrumentos musicais de corda. Ele tem essa parte flexível mesmo, dobrada, tá? O alaúde. E depois, na arte contemporânea, falando de música, a gente tem as guitarras modernas, tá? Olha as nossas guitarras. Então, temos aqui três guitarras moderníssimas, contemporâneas aí, tá? Então, a gente vive no mundo agora nosso, da atualidade, mundo nosso contemporâneo. Lá em cima, vocês vão ver um balãozinho, e dentro desse balãozinho aqui, a gente tem alguns conhecedores de... Se eu fosse vocês, tivesse oportunidade e vontade, assistam, que são alguns grupos... Grupos não, pessoas. É, tem grupos e pessoas que curtem esses sons e esses instrumentos não igual a do Davi, tá? Os não convencionais, que é aqueles que a gente menos utiliza pra tocar música. Quem faz, quem ouve e produz ele é o Erneto Pascoal. Ele usa chaleira como um instrumento pra tocar música. Chaleira mesmo, de colocar café. O Aikiti, que é um grupo também que pega canos, pega tudo, materiais não convencionais, tampas, pedaços de potes, baldes e produz som com eles. Você vai falar, caramba, professora Morgana. Stomp, que é um grupo que eles utilizam, além do corpo, instrumentos não convencionais. Também temos o Barbatrux, que é um grupo também que eles não utilizam aparelhos, não utilizam instrumentos musicais, mas eles utilizam o corpo e a boca. É um dos melhores grupos pra mim que trabalham o som, a música, tá? Se estivéssemos na escola, vocês iam montar um grupo, iam ver o Barbatrux, e depois vocês iam ter que trabalhar o corpo pra produzir som pra professora. É muito gostoso, é coisa diferente, a gente sai da sala e se diverte um pouco, tá? Mas esses são alguns. Quem quiser procurar depois, Erneto Pascoal, Aikiti, Stomp, Barbatrux, tá? John Caddy, alguns artistas que trabalham com a música, com os instrumentos não convencionais. A música, entre outras funções importantes, também pode ser um meio de conhecer e compreender culturas e civilizações distantes e diferentes, que nem os nossos índios, né? O repertório da música popular inclui diferentes gêneros. Os gêneros são as diferenças dentro da música. Por exemplo, canção de amor, pode ser canção de trabalho, pode ser canção patriótica, pode ser canção militar, canções de dança. Então, esses são vários gêneros que tem. Pode ser o sertanejo, pode ser o samba, pode ser o rock. Então, esses são gêneros. As diferenças entre a música de um povo e de outros podem nos fazer entender sua mentalidade e nos ensinar seu costume. Enquanto as semelhanças entre a música de diferentes povos nos fazem compreender que são culturamente próximos, muitas vezes com origem comum. Então, a gente começa lá com os africanos, tocando os instrumentos, fazendo as danças dele. Aí vem aqui para o nosso Brasil, né? E a gente pega essa cultura aqui e traz para o samba. Mas veio lá dos africanos, os índios. Traz para a nossa cultura alguns instrumentos. A flauta, né? Então, a gente pode conviver. Não é porque eu não gosto de rock que eu não vou ouvir. Não é porque eu não gosto de sertanejo que eu não vou ouvir. Nós temos que ser ecléticos, né? A gente tem que estar todo momento escutando vários tipos de som. De repente eu arrumo um namorado aí ou uma namorada aí, ele adora rock. Ah, mas aí ele não vai no lugar porque eu gosto de sertanejo. Não, vamos fazer um combinado. A gente tem que ser eclético, gostar de tudo. Se as canções populares são geralmente consideradas o espelho da alma de um povo, os hinos nacionais são considerados o espelho da nacionalidade e se torna sinal de reconhecimento e o símbolo de um país. Assim como sua bandeira. Então, aqui mostra pra nós que a gente aprende a gostar de tudo, um pouco, né? Então, a gente tem que fazer uma adoração pelo nosso hino nacional. A gente tem que aprender a lidar com tudo que nós ouvimos, tá? Outra coisa importante dentro da música é a chamada notação musical tradicional. Porque o Davi, pra trocar aquele violão, eu não sei se ele aprendeu sozinho ou se ele foi pra uma aula, pra algum curso pra tá aprendendo, né? Davi? Eu aprendi com meu pai, ele toca contra baixo e ele me ensinou. Então, tem gente que não vai em nenhum tipo de lugar e aprende sozinho, né? E tem gente que precisa das notas musicais. Que as notas musicais é nada mais é que do que é um conjunto de sinais gráficos, né? Que as pessoas que representam uma organização de sons, que no chamado é a partitura, né? Onde tá ali as notas musicais e ali você vai aprendendo a tocar toda a parte musical. Então, tem que existir? Antigamente não se existia. Os artistas que trabalhavam, Beethoven, alguns outros artistas, eles trabalhavam que tiravam de ouvidos, né? E ali eles começavam a tocar o instrumento e assim eles, na cabeça deles, eles conseguiam tirar essa chamada partitura. Com o tempo, um deles perdeu a chamada audição. E aí ficou mais difícil. Beethoven. É, Beethoven. Ele perdeu a audição. Ele tocava sentindo a vibração do piano. Hã? Ele tocava sentindo a vibração do piano. Isso. Ele não escutava, ele sentia a vibração. Ele sentia a vibração do piano. Aí, o que que aconteceu? Numa dessa, eles começaram a perceber que eles tinham que ter uma chamada de notação daquilo. Porque começa a se perder. O que que eles fizeram? A chamada partitura. Então, é bem antiga, tá? Então, foi isso que houve a chamada que teve, assim, a chamada partitura, tá? Porque começou lá nos gregos. Vocês vão ver uma pedra aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que essa pedra aqui é um fragmento de um antigo papiro, que é uma pedra, com notação musical. Então, eles resolveram fazer essa anotação para não ter um esquecimento, tá? Então, é bem interessante essa parte aí da cultura da música. A música é uma linguagem sonora com a fala. Assim como representamos a fala por meio de símbolos do alfabeto, podemos representar graficamente a música por meio da anotação musical, que é a partitura. Os sistemas de anotação musical existem há milhares de anos. Cientistas já encontraram muitas evidências de um tipo de escrita musical praticada no Egito, olha só, e na Mesopotâmia, por volta de 3 mil antes de Cristo. Sabe-se que os outros povos também desenvolveram sistemas de anotação musical, em épocas mais recentes, como é o caso da civilização grega. Existem vários sistemas de leitura e escrita, tá, turma, que são utilizados para representar graficamente uma obra musical. Vocês podem criar a partitura musical de vocês, sabia? No caso da gente, a gente ia fazer partitura na sala, uma partitura não convencional. É aquela que a gente não precisa trabalhar as notas bonitinhas. A gente cria, por exemplo, usa triângulo, quadrado. Então, por exemplo, se eu crio dois quadradinhos, é duas palmas. Se eu faço o círculo, é o pé. Então, a gente pode fazer. Então, nisso é fazer vocês montarem uma partitura em grupo, uma não convencional, é claro. E vocês teriam que lembrar que é dois pés, duas mãos. E nisso vocês produzem som. Não tem essa percepção, mas produz. É muito legal. A música é muito legal. A escrita permitiu que as músicas compostas antes do aparecimento dos meios de comunicação modernos pudessem ser preservadas e criadas novamente. A escrita musical permite que o intérprete toque uma música, tal qual o compositor a prescreveu. Então, essas partituras hoje são relíquias, são guardadas dentro de um museu, porque foi daí que começou. Mas hoje, nós estamos numa era moderna, então existem hoje, até a gente trabalhar em sala de aula, a partitura chamada partitura não convencional. Olha só, essa é uma pedra, chamada pedra papiro. Foi achada pelos gregos, tá? E é uma notação musical. Eles perceberam aqui que são notas musicais. Então, a música é muito antiga, tá? Mas tem um videozinho que eu vou colocar no grupo de vocês depois. Eu gostaria muito, muito, se não for incomodar vocês, de vocês assistirem, depois colocar um ok lá pra mim que assistiu. É interessante, demora, não é filme, tá? É um videozinho de cinco minutinhos, de quando começou a música, é muito interessante. Até o pica-pau fala. E depois, no momento da atualidade agora, tá? E depois eu coloco no grupo ali, depois vocês colocam um ok de que vocês ouviram. Agora, nós vamos pegar o nosso amigo Davi, que vai dar uma pausa pra nós de uma música. Pode ser, Davi? Pode, só tirar esse negócio daqui? Tá. Uh, uh, uh! Essa música aqui se chama Fertil Black, do Metallica. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.